Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc que são multados pela FIA. A FIA tem se preocupado muito com situações que não acrescentam em nada para a Fórmula um, enquanto deixa passar outras mais importantes que podem alterar posições, resultados e até campeonatos. Falamos em outro vídeo duas situações, sendo que a primeira, é que existem alguns pilotos que sempre prejudicam a corrida de outro, um dos exemplos é Pierre Gasly. Nunca há uma punição mais severa para esses pilotos e por isso volta a acontecer em uma nova corrida. Há dois dias tinha sido com Lewis Hamilton e ontem a vítima foi Sebastian Vettel que recebeu toque de Gasly. A segunda, é que desta vez temos que parabenizar a FIA, pois ontem não permitiu o safety car na pista e sim o virtual, que citamos ser o mais justo para o piloto que vem fazendo uma boa corrida e até economizando seus pneus. Com o safety car na pista, premia os que vem atrás, os alinhando para uma relargada. Lembramos que existem pilotos que sempre conservam mais seus pneus, como Hamilton, Ocon, Stroll, Ricardo e outros. Já ocorreram várias corridas que alguns pilotos foram prejudicados, mas não podemos esquecer da principal que foi a final de Abu Dhabi 2021, onde Lewis estava a mais de 12 segundos de Max, e o safety car junto com o erro do diretor Masi, deram a vitória para Max. Segundo a FIA, os três pilotos foram notificados e devem responder a uma multa da entidade. Após o último GP, mais uma polêmica se instaurou na Fórmula 1. Assim como Charles Leclerc, que já havia sido notificado, Max Verstappen e Lewis Hamilton foram acusados de não seguir as instruções da FIA sobre o parque fechado. Nesta segunda-feira dia 11, a FIA anunciou que os três pilotos terão de responder por descumprirem as normativas da entidade. Para finalizar a polêmica, os comissários decidiram resolver o assunto com uma multa de 10 mil euros para cada um dos pilotos que descumpriram a regra imposta pela entidade. Nas últimas semanas, a FIA chegou a se pronunciar diversas vezes publicamente, pedindo que os fisioterapeutas dos pilotos não se aproximassem das estrelas enquanto eles estivessem no parque fechado. Segundo as regras da entidade, esta aproximação só é permitida quando os pilotos já tiverem sido pesados e estiverem na sala da espera, justamente para evitar qualquer irregularidade ou desconfiança por parte dos outros pilotos e marcas, visando deixar tudo às claras. Na Áustria, Verstappen, Leclerc e Hamilton, com seus fisioterapeutas, cometeram essa infração e agora estão sendo penalizados pela FIA. Caso os pilotos voltem a fazer isso nesta temporada, serão punidos com uma multa de 10 mil euros a partir de agora, sem mais avisos como a entidade esportiva vinha fazendo nos últimos meses, quando estes incidentes começaram. Para a FIA, os eventos do Red Bull Ring após a corrida foram tidos como o último aviso e a partir de agora agirão com multas financeiras para tentar conter estas infrações e evitar que os pilotos voltem a infringirem os pedidos da FIA, como fizeram nos últimos finais de semana de corrida. A próxima etapa é o GP da França no dia 24 de julho. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!